Alô meu pofão da viradora, alô mitinói, alô seu Gonçalo, vamos lá, alô meu rio da serpente preparando pra lutar Arroboboi meu pai, arroboboi também, destila seu axé, na alma e no coro Derrama nesse chão, a sua proteção, pra vitória da viradora Arroboboi meu pai, arroboboi também, destila seu axé, na alma e no coro Derrama nesse chão, a sua proteção, pra vitória da viradora Eis o poder, eis o poder que rasteja na terra, os prazeres a guerra, a força do futuro Astro que abençoa, goliê, reza pra renascer Toque já da rua, realidade das arrubra, fogo em forma de mulher O levante é liberdade, a divindade da homé Já sangrou o oceano, pro seu grito incorporar No Brasil mais africano, outra areia mesmo lá Ergue a casa de globo, a tabate na Bahia E a eco rainha, herdeira do cadão pré Centenário fundamento, da fosta da mina Semente de uma legião de pé Ergue a casa de globo, a tabate na Bahia E a eco rainha, herdeira do cadão pré Centenário fundamento, da fosta da mina Semente de uma legião de pé Viva em mim Viva em mim A irmandade que venceu a dor A força erguente com ele E da luta minou Faz serpenteando o peito rio ao mar Arco-íris que no céu vai clarear Aí Que seu veneno seja meu poder Mas sei que possa o amanhecer Sagrado fulmer puxou Produce o respeito, cronoculou fé E os tambores revelam seu alfé Ela aviou Ela aviou É o ninho da serpente Jamais tem de afrontar Ela aviou Ela aviou É o ninho da serpente Preparado pra Arco-íris que no céu vai Arco-íris que no céu vai Destila seu axé Na alma e no coro Derrama nesse chão A sua proteção Na vitória que eu viro do Arco-íris que no céu vai clarear Arroba o coitambé Destila seu axé Na alma e no coro Derrama nesse chão A sua proteção É vitória que no céu vai clarear Eis o poder Eis o poder que nasce já na terra Nos flores é essa guerra A força do fudu Rastro que abençou a goiê Reza pra renascer Toque jada Realdade mais arrubra Fogo em forma de mulher O levante a liberdade Divindade da homé Já salvou o oceano Pro seu vida incorporar Num Brasil mais africano Outra areia mesmo É que a casa de Bogu Atabaque na Bahia E a ego rainha Herdeira do candomblé Centenário fundamento Da força da mina Semente de uma região de fé É que a casa de Bogu Atabaque na Bahia E a ego rainha Herdeira do candomblé Centenário fundamento Da força da mina Serpente de uma região de fé Vive em mim Vive em mim A irmã pede que venceu a dor A força erguente um bem E da luta minou Vai serpenteando Feito um pião Arco-íris que no céu vai clarear Ai Que seu venido seja meu poder E sei que torna o amanhecer Sacando o pulmão Puxou O doce e o super espiritão Clamam com a fé E os tambores reveram o seu apé Ela afirou Ela afirou É o ninho da serpente Jamais tem te atropar Ela afirou É o ninho da serpente Arroba o boi meu pai Arroba o boi também Destila seu axé Na alma e no foro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da viradouro Arroba o boi meu pai Arroba o boi também Destila seu axé Na alma e no foro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da viradouro Valeu É o ninho da viradouro E a sua proteção O ninho da viradouro Obrigado.